Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Neste momento, nós vamos para a oração do socorro de Deus, a oração do Salmos 86. Amém? Oremos ao Senhor neste momento. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és o bom e pronto a perdoar. É abundante a imbegnidade para com todos que te invocam. Dá ouvido, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Me andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o coração. E glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo. E livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim. E as assembleias dos tiranos procuram a minha morte. E não te puseram perante os seus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão. E piedoso, sofredor. E grande em dignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo. E salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem. Para que eu veja aqueles que me aborrecem. E se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Sim, meu Pai. Venha, Senhor, nesta hora de oração, meu Deus. Assim trazer um grande socorro. Grande livramento e vitória para a vida destas pessoas. Que estão nesta oração, neste propósito, Senhor. Deus querido, para que o Senhor venha trazer o socorro. Pai, como o Senhor socorreu o salmista, Deus, nas suas aflições. Como o Senhor socorreu, meu Deus, a viúva de Sarepta. Como o Senhor socorreu, meu Pai, os teus servos e profetas. Que o Senhor também venha socorrer os teus servos nos dias de hoje. As tuas servas nos dias de hoje, Pai. Senhor, estou orando em favor desta pessoa também, meu Deus. Esta tua serva que está enferma, meu Deus, que está orando com ti, conosco, Senhor. Orando, Senhor, a ti, meu Pai. Para que o Senhor venha trazer saúde ao seu corpo. Ela está enferma, mas o Senhor é um socorro, Pai, presente na hora da angústia, na hora da aflição. Meu Deus, venha socorrer a tua serva. Venha tirar ela deste leito de enfermidade. Venha dar saúde, meu Deus. Senhor, venha dar o escape, Senhor, o grande livramento. Meu Deus, venha repreender as enfermidades que têm assolado, Senhor. As nossas queridas irmãs, meu Deus, principalmente as irmãs, Senhor, na terceira idade. Que tem o prazer de estar na casa do Senhor. Que tem o prazer de buscar ao Senhor nas madrugadas. Mas a doença, Senhor, a enfermidade chegou. E elas estão aí, meu Deus, pedindo o teu socorro. Pedindo a cura. Meu Deus, cura, Senhor, esta pessoa que agora está em depressão. Esta pessoa que está vivendo, Senhor, uma tribulação na sua casa. Pai, ela não conta pra ninguém, mas o Senhor está vendo. E ela tem contado contigo para socorrê-la. Meu Deus, venha dar o grande livramento, Senhor. Meu Deus, envia a paz pra esta casa. Esta pessoa, Pai, que não tem mais prazer de entrar dentro do teu lar. Grande é a tribulação. Mas tudo isso sabemos que não provém de Deus, mas sim do inimigo. Que mal, Senhor, ele vem contra os seus servos, contra as suas servas. Senhor, nós sabemos que toda vez que levantamos em oração, o inimigo fica furioso, Senhor. E não é diferente com esta família, com este lar, que tem buscado ao Senhor para sobreviver os dias difíceis na terra. Senhor, quantas vezes o inimigo intentou desanimar a fé deste irmão, desanimar a fé desta irmã, Senhor, para não continuar na jornada, na caminhada. Mas como o Senhor socorreu o Senhor o salmista na sua aflição, quando ele implorou ardentemente, Senhor, o teu socorro. Senhor, Davi estava, Senhor, num momento tão difícil da sua vida, mas ele confiava no Senhor e sabia que do Senhor ia vir o grande livramento, do Senhor ia vir o teu socorro, porque ele olhava, Senhor, para os montes e ele dizia, olha, olha para os montes de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhai para os montes celestes, olhai para o alto, olhai para Cristo, porque dele vem o nosso socorro. É de Deus que virá o nosso socorro nesta hora de oração. É somente o Senhor que pode socorrer o teu povo. Senhor, socorre, Senhor, esta nação. Socorre, Senhor, o teu povo que clama, Senhor, que está buscando, meu Deus, uma grande bênção, uma grande vitória. Senhor, socorre este homem que está buscando uma porta de um bom emprego, de um bom salário. Senhor, esta mulher que está buscando, meu Deus, um melhor, Senhor, para seus filhos, para sua casa, para sua família. Senhor, esta mãe que está buscando, Senhor, o socorro para o seu filho que está ali no hospital, Senhor, entre a vida e a morte. Pai, que o Senhor venha socorrer da saúde, meu Pai. Essa pessoa que já entrou, Senhor, no estágio do desespero, porque não tem paz, Senhor, mais em sua vida. Pai, essa pessoa que se desviou dos teus caminhos, que se afastou de ti, meu Deus. Não sabemos qual foi o problema, mas o Senhor sabe, Pai. E como uma ovelha desgarrada, agora está ela sofrendo as consequências das suas decisões, meu Deus. Mas o Senhor é o socorro, e o Senhor pode socorrê-la, Senhor. Oh, meu Deus, eu creio que o Senhor vai socorrer estas vidas. Senhor, como aquele pastor socorreu a ovelha que se desgarrou, e caiu, Senhor, num penhasco, e estava ali, Senhor, perdida, com fome, com frio, com sede. E o bom pastor tomou-a de volta e trouxe para o redio. Como um ato de socorro, venha socorrer esta ovelha também. Deus, venha socorrer estes homens, estas mulheres, meu Deus, que têm sido alvos, Senhor, todos os dias do inimigo, intentando contra as suas vidas, meu Pai. Socorre, Senhor, esta mãe que está desesperada, porque os seus filhos têm dado tanto trabalho, Deus. Meu Deus, socorre este pai, que está, Senhor, pedindo, Senhor, a tua ajuda nesta oração. Meu Deus, venha socorrer aquele que está, Senhor, passando pelo vale da sombra da morte. Livra, Senhor, de todo o mal. Deus, tu és o nosso socorro. Tu és o socorro da tua igreja. Socorre este povo, Deus, que está, meu Deus, desesperado. Meu Senhor, quantas coisas têm acontecido e está levando o Senhor, a humanidade, ao desespero. Senhor, socorre, Deus, não deixa o inimigo, Senhor, ter êxito, não. Mas venha socorrer, Senhor, porque tu és o Deus poderoso. Quando clamamos, o Senhor está com os ouvidos atentos às orações. Ó, Deus querido, vai curando as enfermidades. Vai libertando essas almas oprimidas, Senhor. Socorre essa pessoa que está com essa enfermidade, meu Deus, no sangue, nos ossos, no coração. Senhor, socorre essa pessoa que está com essa enfermidade, Senhor. Definhando, Senhor, cada dia a mais, perdendo o vigor, meu Deus, do seu corpo. O Senhor vem com socorro. O Senhor vem com a vida. O Senhor vem com a cura. O Senhor vem com o milagre. É o Senhor que dá a última palavra. E nós oramos para que o Senhor venha socorrer esta vida, Senhor. E que esta pessoa seja curada, seja liberta, seja mudada, Senhor, a sua história. E o seu nome, meu Senhor, vai ser glorificado. Ó, Deus da nossa salvação. Socorre o teu povo, Senhor. Nós te clamamos nesta hora, certo, da tua bênção, certo, do teu socorro e do teu milagre. Pois o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Quero agradecer a todos vocês aqui nesta oração, no nosso canal. Deus abençoe as suas. Lembrando a todos que deixem seus likes, né? Curte aí, gente, para que esse canal possa ser uma benção na vida de outras pessoas também. E o YouTube recomendar, né? E também peço a todos vocês que se inscrevam. Vocês que ouvem as orações e ainda não é inscrito, inscreve aí no canal, gente. Deixa seu like e compartilha com aquelas pessoas que você conhece. Curte, amém? Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo.